Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital, juntamente com o grupo defprojetos.co.br e agora galera, nesse curso aqui, na verdade, nesse vídeo nós vamos começar a mexer com o Revit, beleza? Agora sim, nós vamos começar a trabalhar o nosso projeto com estruturas, com tudo que tem direito aí pra uma arquitetura ser bem feita, que é o que a gente vai fazer aqui, pelo menos vamos tentar fazer aqui no nosso projeto, beleza galera? Já aproveito aí pra dizer pra vocês, né, que vocês vão poder ter acesso aos templates, tá, que nós estamos usando aqui, e também as famílias, e vai tá tudo no link da descrição, beleza? Você que tá fazendo o curso, já comprou o curso, na verdade lá pela Udemy, tá? Você vai poder, você já tá tendo acesso a este conteúdo, beleza? E no último vídeo nós fizemos o seguinte, fizemos aqui meio que um organograma aqui, né, pra meio que dar um mapa pra gente de como nós vamos começar a trabalhar o nosso projeto, beleza? E o primeiro ambiente que nós vamos começar a trabalhar, inclusive vai ser a base pros outros ambientes, vai ser a parte de recepção, secretaria e almoxarifado do nosso projeto, beleza? Já deixa aí o seu gostei, já se inscreve aí pra dar aquela força pra gente, e obviamente tem acesso a todo o nosso conteúdo aqui no canal, beleza? Beleza? Bom, vamos lá pro nosso Revit, né, como vocês veem, eu já tenho trabalhado em bastante projetos aqui no meu Revit, bastante famílias, e vamos criar mais uma aqui hoje, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, é vir em novo aqui, tá, na parte de baixo do Revit, tá? Se você não tiver, você vem no seu novo aqui, ó, e vem aqui, ó, famílias, tá? E vamos criar já o ambiente de famílias da nossa fachada. Então vamos em novo aqui, tá? Eu vou escolher no nosso template, por isso a importância de ter o nosso template, tá? É o nosso modelo genérico métrico, beleza? Vamos abrir aqui, esperar ele abrir aqui um minutinho, tá bom? E já dizer pra vocês que esse projeto, ele vai ficar um pouco longo, né, acredito que vai ficar com bastante vídeos aí pro canal, mas o que vale é o aprendizado. Bom, a primeira coisa que a gente fez, a gente abriu nesse ambiente, que é o ambiente de nível de referência, e também temos os outros ambientes, que é esquerda, direita, esquerda, parte frontal e parte posterior, tá bom? Primeiramente, nós vamos trabalhar nesse ambiente aqui, tá? Dando um clique na tela, você vai ditar no seu teclado o N, tá? E aqui você vai modificar, ó, que nós sempre vai abrir em milímetros, então você vai colocar aqui em centímetros, e vamos dar um OK. Se você quiser também diminuir a sua escala decimal pra zero, eu sempre deixo aqui zero ou um, né? Mas eu vou deixar aqui em zero, vamos dar um OK e vamos dar um OK. Tô trabalhando em centímetros, mas poderia estar trabalhando em metro tranquilamente, tá? Aí você que escolhe, beleza? Usando uma linha de referência aqui, nós vamos pegar um quadrado aqui, ó, tá vendo? E vamos alinhar ele desta forma aqui, beleza? Vamos pegar ele aqui, e vamos pegar mais ou menos as medidas que nós queremos. Então, aqui ele tá com dois metros? Obviamente que um ambiente pra receber todos aqueles ambientes, sim, é, dois metros não dá. Então, vamos colocar, é, setecentos que vai dar sete metros. Ficou um bocado grande, né? Aqui eu vou colocar ele com, hum, seis metros, tá? Vamos lá, opa, vamos digitar aqui, seiscentos, tá? Aqui eu posso selecionar ele todo, tá? Vamos clicar aqui de forma separada, então eu clico nessa linha, clico, seguro o CTRL e vou clicando nas linhas, tá bom? E vamos arrastar ele mais ou menos para o meio aqui, que vai ser a nossa referência. Então, nós vamos trabalhar com essa referência. Inclusive, eu tenho o 3D dessa referência aqui também, é só clicar na casinha aqui, ou então dar dois cliques aqui, ó, em 3D, beleza? Bom, volto lá pro meu nível de referência e esse aqui vai ser, hum, basicamente o meu projeto, tá? Ou a ideia inicial do meu projeto, tá? E aí depois eu vou ter que dispor os espaços aqui dentro, mas por enquanto eu tô fazendo a fachada do meu projeto, beleza? Com isso, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pegar, hum, vou criar aqui, ó, vamos clicar em criar e vamos em extrusão, beleza? Em extrusão, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vamos dar um clique aqui na ferramenta do quadradinho e vamos jogar ele pra cá, ó, tá bom? E aí eu vou dar um clique aqui do lado e vou dizer que isso aqui tem, hum, 15 centímetros, tá bom? E a altura que eu quero pra esse aqui é de 4 centímetros, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Ó, final da extrusão, 4 centímetros e aqui clicando na linha 15 centímetros. Vamos dar um ok, eu vou retirar essa opção, então eu vou dar um clique em cima dela, se a sua sumiu, é só você clicar que ele vai aparecer de novo e você dá um clique em cima dela, tá? Vamos pra vista frontal e eu vejo que o meu objeto, ele tá em outra vista, ele tá na vista da esquerda, não é isso? Vamos dar um clique aqui e aí eu vou digitar ZA no teclado e eu vou ter o meu ambiente aqui, beleza? Acredito que eu tenha colocado ele na vista correta, se não coloquei, depois a gente coloca pra andar aqui. Então nós estamos na esquerda aqui e vamos pensar na altura do meu projeto, que eu vou pensar numa altura de 4 metros, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta de copiar, tá? Desculpa, vou clicar no elemento, ferramenta de copiar, vamos aqui, ó, pegar o pontinho de baixo, jogar pra cima aqui, ó, vamos lá, jogar pra cima e escolher 4 metros, tá? Obviamente que eu não tô trabalhando em metros, por isso que deu errado, então é 400, né? Então eu jogo ele aqui pra cima, ó, e vamos digitar 400 porque eu tô em centímetros, tá bom? E aí eu vou ter essa altura do meu desenho ou do meu projeto, tá? Bem generosa mesmo, eu quero esse ambiente com uma altura bem alta, né? Vai ser ali a parte, né? A linha de chegada do meu desenho, tá? Vamos aqui na minha vista superior e aí eu vejo que tá tudo do lado certo, beleza? Vamos voltar pra minha esquerda aqui, ou então eu posso vir pra minha vista do interior aqui e aí eu vou pegar o seguinte, vamos lá de novo criar e vamos criar uma outra extrusão, tá? Essa extrusão eu vou pegar ela pra cá, né? E aqui, ó, na largura eu vou querer ela com 4 centímetros, tá? Porque ela vai ter essa abertura aqui na altura com a largura aqui do meu desenho, beleza? Vamos clicar fora e a altura que eu quero aqui, eu vou pôr uma altura de 100, de 1 metro, porque eu vou mudar isso aqui manualmente lá na minha vista esquerda, tá? Então vamos dar um ok, vamos tirar essa opção aqui de novo, ó, sempre que você cria uma extrusão tem que tirar aquela opção e vamos clicar e vamos arrastar até em cima aqui, ó, tá vendo? Ó, tô até em cima e na parte de baixo eu não quero que ela faça isso, ó, então arrasto pra baixo, beleza? Sendo assim, eu já fiz o meu retângulo aqui, tá? Vamos agora, tá? Pegar a ferramenta de copiar, vamos jogar ela pra cá, ó, pra esse lado, tá? E aí eu vou ter essa referência aqui, tá bom? Jogando pelo meio aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá bom? Vamos arrastar essa linha que nós criamos aqui pra baixo, vamos arrastar ela pra cá, tá? E aqui eu vou criar uma outra extrusão, vamos criar aqui, ó, criando uma extrusão, tá? E eu vou pegar um quadrado e vamos abrir ele a partir daqui, ó, tá? Vamos abrir ele pra cá e aqui eu vou abrir uma porta, tá? Vamos aqui, ó, dar um clique na linha e vamos colocar pra cá, vamos dizer que isso aqui tem um metro e cinquenta, tá? E desse lado aqui também eu vou querer com um ponto cinquenta, cento e cinquenta no caso, né? E aí ele vai ficar dessa forma, inclusive ficou até grande, né? Vamos diminuir pra dois? Vamos lá. Vai acontecer muito isso, tá, galera? Deu, às vezes, mudar algumas medidas, porque, obviamente, eu tô projetando aqui junto com vocês, né? Isso pode vir a acontecer, tá? Então eu vou deletar aqui essa linha de baixo e agora, ó, aqui eu vou colocar, ó, essa linha pra cá e aí eu posso jogar pra cá, pra cá, pra cá e pra cá, tá? Beleza? E aí eu vou clicar nela aqui, ó, e aqui eu vou querer com quatro centímetros, aqui também com quatro centímetros, tá? Quatro centímetros e a extrusão eu vou querer com quinze centímetros, tá? Vamos aplicar um ok e aqui eu vou dar um ok, beleza? Uma vez mais, eu vou arrastar essa linha para cá, tá? E eu vou ter esse objeto aqui, tá bom? E aí eu vou dar um clique nele novamente, vamos copiar, vamos pegar essa linha aqui, ó, e vamos jogá-la pra cá, tá? Que aí vai ser o meu alinhamento, tá bom? E aí se ele ficou menor aqui, não tem problema, a gente joga ele pra este lado, beleza? Sendo assim, ó, vamos olhar lá no 3D pra ver o que que tá acontecendo, ó, ele está acontecendo isso aqui, só que aí, ó, essa minha, esse meu objeto ficou pra fora, então eu vou na minha, meu nível de referência, tá? E vamos pegar ele aqui, vamos pegar ele com a ferramenta mover e colocá-lo, ó, tá restrito aqui a minha, a minha opção, por quê? Porque eu não tirei aquela outra opção lá de restrição, que é essa daqui, ó, vamos tirar ela daqui, vamos pegar esse meu, a minha ferramenta de mover, clicando no objeto e clicando em mover e vamos arrastar pra cá, beleza? E agora, se eu olhar de novo, novamente no meu 3D, eu vou ter esse objeto aqui, tá bom? Bom, galera, por que que eu tô fazendo toda essa opção? Porque eu vou fazer algumas pelipérsias, vamos dizer aqui, no meu projeto, tá? Vamos pegar aqui, ó, a esquerda, né, que nós estamos trabalhando, inclusive, na verdade, deixa eu até fazer uma correção aqui, vamos pegar esse ambiente aqui, posso selecionar tudo, tá? Aí eu seguro o shift e tiro a seleção desse objeto, vamos pegar aqui, ó, a ferramenta de girar e vamos girar isso aqui pra cá, porque aí sim eu vou ter o meu frontal no frontal, inclusive a minha barrinha aqui, ó, ela não girou, tá? Então vamos novamente aqui, vamos no 3D, ó, vamos colocar nessa posição, vamos pegar ele aqui, ó, e vamos fazer o giro dele, tá? E vamos pegar a ferramenta de mover e levar ele, tirando a restrição, ó, a gente tirou a restrição, beleza? Deixa eu dar um clique nele aqui, agora sim, na minha posição frontal aqui, eu tenho o meu objeto pro lado certo, do jeito certo, beleza? Ou pelo menos do jeito que eu queria que fosse desde o começo, tá bom? Bom, o que acontece aqui agora, galera? Nós vamos trabalhar a ideia do projeto com lâminas recortando o lado aqui, tá? Ó, fazendo um efeito interessante no meu projeto, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, vamos criar aqui uma extrusão, tá? Eu posso fazer essa extrusão de várias maneiras, mas eu vou fazer ela dessa forma aqui, ó, vamos pegar nesse ponto, vamos deixar aqui com uns 10 centímetros e vamos trazer, ó, pra cá e pra cá, certo? E aí eu vou ter esse elemento aqui, que tá com 6, 6, eu vou querer ele com 6 arredondados certinho, beleza? E a minha profundidade aqui eu vou colocar com 4 centímetros, tá bom? E aí ele vai ter essa ideia aqui de projeto, beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui, volta aqui no CTRL Z, e aí eu vou ter ele bem alinhado, vamos ver aqui se ele ficou alinhadinho, deixa eu pegar a medida daqui, 6,83 e a medida daqui, 6,83. Agora sim ele tá bem alinhado, ó, vou tirar aqui essa linha de referência e agora eu tenho todo o meu projeto aqui, né? desenhado com uma ideia de desenho, né? Ou então, a gente pode trabalhar ele pensando em fazer vários recortes aqui, recortes aleatórios pro meu projeto, que é o que eu pretendo fazer aqui no vídeo, beleza, galera? Mas por enquanto nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui, no próximo vídeo nós vamos continuar usando essas ferramentas aqui, tá? Vamos olhar lá no 3D pra ver como é que ficou, obviamente que todo o meu projeto ficou aqui, ó, tá vendo? Porque eu tô fazendo ele numa edição da lateral, né? Então eu posso clicar nele aqui, clico aqui, venho nessa posição e vamos arrastar ele aqui pro meio e aí eu vou ter ele aqui no meio, tá bom? Caso você queira trazer tudo isso aqui pra ele ficar sempre entrando no local certo, é só você trazer tudo isso aqui pro meio, tá? Mas eu não vou trabalhar assim, eu vou trabalhar de outra forma, beleza? Bom, galera, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo, tá bom? E no curso nós vamos dar continuidade fazendo a fachada aqui como família no nosso projeto, beleza? Um abraço a todos, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até mais! tchau, 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 tchau! tchau, 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 tchau! tchau, 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 tchau! tchau, 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 tchau!